Qual participante mais te marcou? Tem um assim especial que você fala Nossa, esse me marcou. Tem algum? Eu uma vez julguei um cara chamado Emílio Santiago. Ah! Não acredito. É uma coisa muito louca. E o cara cantou e a primeira coisa que me veio na cabeça é o que ele está fazendo aqui. Com aquela voz, com aquela interpretação. Uau! Com aquela sensibilidade que ele tinha, musicalidade. O que ele está fazendo aqui? Nossa! Gente, estou arrepiado. Olha isso. Eu julguei a primeira aparição televisiva de vários profissionais. De vários profissionais. Mas, enfim, a gente teve... Eu falei Emílio Santiago porque a pergunta foi uma coisa de momento e foi quem me veio na cabeça. Claro, né? Ah, eu acho que foi. Eu acho que foi uma coisa de momento. Eu acho que foi uma coisa que eu vou fazer aqui.